Olá, na aula de hoje a gente vai continuar conversando sobre moléculas e vai tratar as moléculas diatômicas multieletrônicas. Elas vão ser classificadas em homonucleares, quando formadas por núcleos, isto é, átomos do mesmo tipo, e os exemplos que a gente vai trabalhar são oxigênio, O2, e nitrogênio, N2. E há também as heteronucleares formadas por núcleos, isto é, átomos, diferentes. O exemplo de trabalho vai ser o ácido fluorídrico, HF. A gente tratou a molécula de hidrogênio na última aula através da teoria do orbital molecular. A gente vai se valer do mesmo procedimento nessa aula e descrever os orbitais moleculares como combinações lineares de orbitais atômicos. Porém, para tratar as moléculas multieletrônicas, a gente vai se valer de algumas aproximações adicionais. A primeira é que os elétrons e orbitais atômicos de caroço não serão considerados na formação das ligações. A gente vai apenas considerar orbitais atômicos de valência e elétrons de valência para a ocupação dos orbitais moleculares. Além disso, a gente vai apenas considerar orbitais atômicos de valência do mesmo tipo nas combinações. Isto é, a gente vai combinar orbitais 2s com 2s, 2px com 2px, 2py com 2py e 2pz com 2pz. Finalmente, uma vez obtidos os orbitais moleculares, a gente vai considerar as configurações eletrônicas dos estados fundamentais, utilizando o princípio de Pauli e a regra de Hund de máximo spin, discutidas na última aula. Eu mencionei orbitais atômicos px, py e pz, que são orbitais do tipo p cartesianos. Os orbitais do tipo p que a gente discutiu na aula 7 sobre átomos estão relacionados às projeções do momento angular e são funções complexas. Porém, se a gente toma combinações lineares, por exemplo, essa combinação entre a componente m-1 e a componente m-1, a gente constrói um orbital real proporcional à coordenada x. A amplitude de probabilidade desse orbital, chamado de orbital cartesiano px, tem essas características. Ele tem simetria cilíndrica em torno do eixo x e dois lobos, um com fase positiva no semieixo x maior do que 0 e outro com fase negativa no semieixo x menor do que 0. Tomando combinações diferentes dos orbitais p- e p+, e observando que o orbital p0, que corresponde à projeção m igual a 0, já é real, a gente obtém amplitude de probabilidade com características análogas ao longo do eixo y e do eixo z. Do ponto de vista matemático, os orbitais do tipo p complexos e reais cartesianos são equivalentes, mas os cartesianos vão ser mais convenientes para representar graficamente a formação das ligações. Os exemplos que a gente vai utilizar para discutir os orbitais moleculares das moléculas homonucleares serão o nitrogênio N2 e o oxigênio O2. Em ambos os casos, a camada de valência dos átomos é N igual a 2. Assim, cada átomo na molécula de nitrogênio contribui com 4 orbitais atômicos de valência para formar os orbitais moleculares, os orbitais 2s, 2px, 2py e 2pz, e o mesmo ocorre para o oxigênio. Cada átomo de nitrogênio tem 5 elétrons de valência, de maneira que a molécula terá 10 elétrons de valência para preencher os orbitais moleculares. Já a molécula de oxigênio tem, perdão, cada átomo de oxigênio tem 6 elétrons de valência, de maneira que a molécula terá 12 elétrons de valência para preencher os orbitais moleculares. Como na última aula, a gente vai admitir que as posições dos núcleos são fixas sobre o eixo z. As combinações lineares de orbitais 2s são inteiramente análogas às combinações de orbitais 1s discutidas na última aula e vão produzir orbitais moleculares ligante 1sg e antiligante 1su. A gente não vai reproduzir a discussão nessa aula e vai tratar apenas das combinações lineares de orbitais do tipo p. Também vou lembrar que na última aula a gente mencionou que para moléculas homonucleares só há duas combinações fisicamente aceitáveis, quando os coeficientes são iguais ou diferem por um sinal, as combinações positiva e negativas. Eu vou considerar inicialmente a combinação linear de orbitais atômicos do tipo pz, lembrando que o eixo z é o eixo da ligação e é horizontal, orientado dessa maneira. Então aqui eu tenho o átomo a, ou o núcleo que está centrado na posição ra e tenho o orbital atômico 2pz com o lobo de amplitude positiva representado na cor azul e o lobo de amplitude negativa representado na cor vermelha. Do lado de cá eu estou representando o negativo da amplitude de probabilidade do orbital 2pz centrado no átomo b, isto é, eu estou considerando a combinação negativa entre os orbitais e é fácil ver que a fase está invertida, azul à esquerda e vermelho à direita. Ora, é fácil perceber que essa combinação favorece a interferência construtiva entre amplitudes de mesma fase na região internuclear, produzindo assim um orbital ligante. Como os orbitais atômicos 2pz tem simetria cilíndrica em torno do eixo z, o orbital molecular também terá simetria cilíndrica em torno do eixo z, que é o eixo da ligação, sendo portanto classificado como σ. É um orbital ligante do tipo σ. Além disso, se a gente considerar a simetria de inversão que a gente discutiu na última aula, isto é, levar o ponto r ao ponto menos r, é fácil perceber na figura que se trata de um orbital par frente a essa operação. Dessa forma, a gente classifica o orbital ligante como 2σg. 2 diz respeito ao fato de que esse é o segundo orbital σg, já que a gente já obteve um orbital σg pela combinação de orbitais atômicos do tipo 2s. Considerando agora a combinação positiva entre os orbitais 2pz centrados nos átomos a e b, a gente percebe que dessa vez a gente tem na região internuclear amplitudes com fases opostas, o que vai favorecer a interferência destrutiva e produzir um orbital antiligante. O orbital também tem simetria cilíndrica em torno do eixo da ligação, sendo portanto um orbital σ antiligante. Do ponto de vista da simetria de inversão, ele é ímpar, ele troca de sinal mediante a inversão, como indicado pelas cores aqui no diagrama, de maneira que o orbital antiligante é classificado como 2σu. De novo, é o segundo orbital do tipo σu, já que o primeiro foi obtido pela combinação de orbitais atômicos do tipo 2s. Passando agora a combinação linear de orbitais do tipo px, é preciso lembrar, ou observar, que o eixo z continua orientado dessa forma e que o eixo x está orientado dessa forma. Assim, tanto acima do eixo z quanto abaixo do eixo z, a gente encontra amplitudes de probabilidade com o mesmo sinal, positivo e positivo em x maior do que zero, e negativo e negativo em x menor do que zero. Assim, a gente tem condições para interferência construtiva que vai produzir um orbital ligante. Porém, é claro que esse orbital molecular não tem simetria cilíndrica em torno do eixo z da ligação. O que ele tem é um plano nodal, isto é, um plano sobre o qual a amplitude de probabilidade é nula, que contém o eixo z da ligação. Dentro da construção que a gente está fazendo, o plano nodal é yz. Orbitais moleculares com um plano nodal desse tipo são classificados como pi. Então, esse é um orbital ligante do tipo pi e é fácil perceber que ele é ímpar frente à operação de inversão. Trata-se, portanto, de um orbital classificado como piu, ou um piu, porque é o primeiro orbital desse tipo. Se a gente agora considera a combinação negativa entre os orbitais atômicos do tipo px, é fácil perceber que agora a gente tem condições para interferência destrutiva, amplitudes com sinais diferentes. A gente obtém, assim, um orbital antiligante e que também tem o plano nodal yz. Portanto, é um orbital antiligante do tipo pi e é fácil perceber que a operação de inversão leva um ponto de fase negativa num ponto de fase negativa e um ponto de fase positiva num ponto de fase positiva, sendo, portanto, um orbital par frente à inversão, classificado assim como um pi g. A combinação linear de orbitais do tipo py é inteiramente análoga à combinação de orbitais do tipo px. Basta perceber que os orbitais atômicos px se transformam nos orbitais py mediante uma rotação de 90 graus em torno do eixo z. Assim, as condições para interferência construtiva ou destrutiva dos orbitais px é inteiramente análoga às condições para interferência construtiva ou destrutiva dos orbitais py. Dessa forma, as combinações positivas de orbitais py produzem orbitais ligantes piu que são degenerados, isto é, têm a mesma energia que os orbitais piu produzidos pelas combinações de orbitais atômicos px e o mesmo vale para os orbitais antiligantes pi g. As combinações de orbitais atômicos py e px produzem orbitais degenerados, isto é, de mesma energia. A gente obteve, portanto, oito orbitais moleculares pelas combinações dos orbitais atômicos 2s, 2px, 2py e 2pz. A teoria do orbital molecular, na versão simples que a gente está utilizando aqui, não permite uma predição quantitativa quanto ao ordenamento em energia dos orbitais moleculares. Mas a gente pode obter essa informação de cálculos mais sofisticados e simplesmente utilizar essa informação, que é o que eu vou fazer. A construção que eu estou mostrando aqui se chama Diagrama de Níveis de Energia dos Orbitais Moleculares. Aqui na parte baixa, a gente está indicando que a combinação de dois orbitais atômicos do tipo 2s produz um orbital ligante sigma g e um orbital antiligante sigma u. Aqui a linha tripla está indicando que a gente tem três orbitais atômicos degenerados px, py e pz provenientes de cada átomo, e que as combinações produzem orbital 2sg e 2sg u, que vem das componentes pz, além de componentes degeneradas πu e πg, como indicado pela linha dupla, já que a gente tem as combinações dos orbitais atômicos do tipo px e py produzindo orbitais com as mesmas energias. Lembrando que cada átomo de nitrogênio tem 5 elétrons de valência, haverá 10 elétrons disponíveis para ocupar esses orbitais, e a gente vai simplesmente aplicar o princípio de Pauli. As flechas com sentidos opostos indicam spins antiparalelos, isto é, acoplamento singleto. E aqui a gente ocupa com dois elétrons com spins opostos os orbitais sigma g, sigma u, a quatro elétrons, isto é, dois pares ocupando o nível degenerado πu, e finalmente um outro par ocupando o nível 2sg, contabilizando 10 elétrons. No caso da molécula de oxigênio, a única diferença é uma inversão em energia entre os orbitais πu, 1πu e 2sg. O 2sg é mais estável na molécula de oxigênio, a gente obtém essa informação de cálculos mais sofisticados. Cada átomo de oxigênio fornece 6 elétrons de valência, de maneira que temos 12 elétrons de valência na molécula O2 de oxigênio. Nesse caso, a gente preenche os níveis 1sg, 1su, 2sg, preenche com quatro elétrons o nível 1πu, e restam dois elétrons para preencher o nível 1πg, que é degenerado e, portanto, acomoda quatro elétrons. Nesse caso, a gente precisa recorrer à regra de Hund de máximo spin e fazer a ocupação simples de dois orbitais com elétrons no estado tripleto, tal como discutido na aula 7. Por causa disso, a molécula de oxigênio tem momento magnético não nulo e o gás de oxigênio é paramagnético. Você já deve ter ouvido falar que a molécula de hidrogênio forma uma ligação simples, que o nitrogênio forma uma ligação tripla e que o oxigênio forma uma ligação dupla. A gente pode fundamentar essa afirmação por meio do conceito de ordem de ligação. A ordem de ligação é definida como metade da diferença entre o número de elétrons que ocupam orbitais ligantes e o número de elétrons que ocupam orbitais antiligantes. Assim, se a gente retoma a primeira molécula que a gente estudou, o íon H2+, a configuração eletrônica indica um elétron ocupando o orbital ligante σg. Assim, a ordem de ligação é 1,5 e disse, portanto, que no íon H2+, a ligação é 1,5. Já na molécula neutra H2, há dois elétrons ocupando o orbital ligante σg, de maneira que a ordem de ligação vale 1, que caracteriza uma ligação simples. Para a molécula de oxigênio, há 2 mais 2, 4, mais 4, 8 elétrons ocupando orbitais moleculares ligantes e 2 mais 2, 4 elétrons ocupando orbitais moleculares antiligantes. Isso resulta numa ordem de ligação 2, que caracteriza uma ligação dupla. E, finalmente, o mesmo raciocínio aplicado à molécula de nitrogênio resulta na ordem de ligação 3, que caracteriza uma ligação tripla. Na última parte da aula, a gente vai considerar moléculas diatômicas heteronucleares. A característica das ligações nesse tipo de molécula é que o compartilhamento eletrônico é assimétrico. E a gente vai utilizar o ácido fluorídrico, HF, como exemplo de trabalho. Como discutido no texto, é suficiente considerar combinações lineares entre o orbital 1s do hidrogênio e o orbital 2pz do flúor. Isso acontece porque é energeticamente mais favorável combinar o orbital 1s com orbitais 2p do que com o orbital 2s. Além disso, como o hidrogênio só pode formar uma ligação σ, ele não consegue se combinar com os orbitais px e py, que são perpendiculares ao eixo da ligação. Se a gente agora considera combinações lineares do orbital 1s do hidrogênio com o orbital 2pz do flúor, não há qualquer razão para que os coeficientes de combinação linear sejam iguais ou difiram por um sinal. De qualquer forma, independente de sermos ou não capazes de calcular esses coeficientes, é fácil observar o seguinte. A gente pode ter interferência construtiva entre o orbital atômico 1s e o orbital atômico 2pz e assim produzir um orbital ligante, que a gente vai classificar como um σ. E a gente também pode ter interferência destrutiva e assim produzir um orbital antiligante, que a gente vai classificar como 2 σ. Nesse caso, não há simetria de inversão bem definida. Se você leva o ponto R ao ponto menos R, em geral, as amplitudes têm módulos diferentes nesses dois pontos. A gente pode determinar os coeficientes CA e CB e no texto eu faço essa discussão utilizando a aproximação de interferência fraca. Eu vou chamar a atenção para o resultado do orbital ligante, onde o coeficiente CA vale 0,2 e o coeficiente CB vale 0,98. A assimetria do compartilhamento eletrônico pode ser expressa em termos de cargas parciais, que podem ser entendidas da seguinte maneira. Vamos imaginar o hidrogênio, um átomo neutro, cedendo um elétron para a ligação e, portanto, adquirindo carga positiva mais 1, que corresponde à ausência de um elétron. De acordo com a mecânica quântica, a probabilidade de encontrar um elétron na vizinhança do átomo de hidrogênio, considerando o orbital ligante um sigma, é módulo de CA ao quadrado. Dessa forma, a gente pode pensar que o hidrogênio cede um elétron para a ligação, mas recupera dois módulos de CA ao quadrado elétrons do orbital ligante um sigma, dois porque o orbital é duplamente ocupado. Se a gente faz a conta, a gente obteve a carga mais 0,92 em unidades de carga do elétron para o átomo de hidrogênio. O mesmo raciocínio aplicado para o átomo de flúor resulta na carga parcial menos 0,92. Dessa forma, a molécula é eletricamente neutra, mas os átomos têm cargas parciais, mais positiva, no caso do átomo de hidrogênio, e negativa, no caso do átomo de flúor. Dessa forma, a molécula tem um momento de dipolo elétrico diferente de zero. A nossa discussão sobre a ligação covalente baseada em moléculas diatômicas também se presta ao entendimento de moléculas poliatômicas, Mas seria demais falar de moléculas poliatômicas, já que a gente tinha apenas duas aulas para falar sobre moléculas. Aos interessados no material da disciplina, eu introduzi um texto bastante breve sobre a aproximação de Hickel, que permite tratar sistemas piconjugados, sistemas que alternam ligações simples e duplas, tais como a molécula de benzeno. É isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto